Quero go대o meu pai! Rapaz,ycz, não sei não viu. Toma um banho agora. Toma um banho. Eu vou Visitar um banho. Morro meu cabelo, ok? É, EPA Eınorção viu? vou passar um pouco de champuzinho vou passar um champuzinho agora vou passar um pouquinho de champuzinho aqui um pouquinho um pouquinho gostoso esse é gostoso demais faz todo nóia oxê oh meu deus oxê oxê ah meu deus do seu que chupo para render isso oxê que faltinha que tem oxê ah meu deus oxê oxê ah meu deus eita já foi essa bruta ainda maior tá doido oxê oxê não oxê oxê que chupo que chupo é esse que chupo é esse homem ah meu deus não eu nunca não eu nunca não não oxê não oxê não 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 é doido homem ah meu deus não eita eita eu nunca vi o xampu render desse jeito não tá doido ah ainda tem coisa pra ir a camisa meu deus eu nunca nunca vi falar um xampu desse jeito não rapaz eita oi que foi eu comprei um xampu eu nunca vi a coisa daquele jeito não é se molhar no xampu cobrido rapaz o xampu tem que ser assim não mas demais rapaz eu passei de uma hora ou mais de uma hora não não rapaz eu peguei o xampu uma vez só e ficou muito de espuma por todo canto e ainda estou com o motor ainda tu vai tomar balhoca aqui fora tu ainda está cheio de espuma eita eita é possível uma coisa dessa eita 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 oi está enterrando aqui que eu já tentei de todo jeito e não tem jeito nem não o senhor está há muito tempo aí não tem nada fechado mas duas horas já eu já tentei todo lado aqui não tem jeito não oi 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 eu não acredito não mas rapaz já tem esse cachorro muito burro mesmo é não é só burro mesmo porque uma coisa ela é tão fácil que é e eu morro ele me acabando valeu ai viu valeu foi de sua viagem vou ali pegar um cachorro que o pessoal me deu ali um presente pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus ele velho vamos ver se arrumar o dele ainda essas coisas eita eita oi moço me ajudem aqui moço ajudem ajudem ajude o meu reino aqui ajudem eita meu Deus moço vem aqui moço bota o dedo do gás bota o dedo do gás bota o dedo do gás Moço, e aqui moço? Bota da energia, bota! Bota para a olé, que é do velhinho. O dinheirinho da água, moço. Bota aqui, o dinheirinho da água. É. Ei, 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 ei. O da carne. Cadê o dinheirinho da carne, moço? Bota o... Ah, meu deus! Ei, ei moço! Ainda falta o dinheirinho do pão! Bota o dinheirinho do pão aqui, bota! Bota! Ah, meu deus! Oxe, vem daqui! Vem daqui, vem daqui! Vem daqui, vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Não, não, não! Não, não, não! Eu não me levou dinheiro! É tão alegre! Ai, meu Deus. Cadê seu Uca não chegar? Eu estou atrasado, Porque... Chegou uma! É você? É, sim! Tá bom, vamos! Eu estou atrasado. Eu tenho um aqui mesmo? Bora! Se inscreve-se, não? Tem aí pra eu, que tomar eu viu? Bora, bora É tá O que você tá fazendo aqui aqui? Olha o que eu não cagando. Ninguém quer fazer a cagada agora. Olha a minha pisada. Olha a minha piscina. Olha a minha piscina.